O ministro Luiz Fux é um dos participantes, ele confirmou presença hoje à tarde, aliás, hoje à tarde na sessão do Supremo, não? Eu achei que a gente fosse falar da sessão agora no Congresso Nacional. Não é não, é essa sessão no Supremo Tribunal Federal em que ele se despede da presidência da Corte. A expectativa é que Fux faça um discurso de despedida com o balanço da sua gestão e também fale das eleições de outubro. Agora pela manhã, sim, ele participa no Congresso Nacional da Solenidade em comemoração ao Bicentenário da Independência, lembrando que ele foi uma das autoridades entre os três poderes que foram chamadas para os atos de ontem, mas não compareceu à esplanada dos ministérios. Vamos até Brasília, entender um pouco melhor dessa agenda do ministro hoje, a expectativa desses atos que acontecem com o Pedro Nogueira, já está aqui com a gente. Pedro, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia, Stephanie Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse novo dia na CNN Brasil. O ministro Luiz Fux deve participar dessa agenda no Congresso Nacional junto com os outros chefes de poderes, são esperados ali os presidentes da Câmara e do Senado e também o presidente da República, convidados internacionais e até ex-presidentes da República aqui no Congresso Nacional hoje, durante a manhã. Aqui no STF, nessa sessão de despedida, o ministro vai fazer seu último discurso enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e tem algumas expectativas já para o conteúdo desse discurso. Ele deve mencionar aí as eleições de outubro, também fazer um balanço da sua gestão à frente da corte e, claro, mencionar o Bicentenário da Independência do Brasil. Tanto o ministro Luiz Fux quanto os presidentes da Câmara e do Senado, como você adiantou, optaram por não ir aos atos de 7 de setembro aqui na esplanada dos ministérios. O receio era de que o presidente Jair Bolsonaro pudesse fazer um uso político-eleitoral desse momento patriótico. Depois do ministro Luiz Fux, ou seja, quando ele deixa a presidência, a próxima pessoa a ocupar o cargo é a ministra Rosa Weber. Ela vai ser a terceira mulher a ocupar esse cargo, depois das ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre como é que funcionam essas eleições para a presidência do STF. Elas são eleições amplamente protocolares. Tem uma fila de ministros baseada no critério de antiguidade e é eleito sempre o próximo ministro dessa fila, que ainda não presidiu o STF. E a votação é sempre 10 a 1. Todos os ministros votam no próximo da fila, exceto o presidente, que vota no seu vice. A expectativa para essa próxima gestão, então, de acordo com alguns ministros que a nossa setorista Gabriela Coelho ouviu nos últimos dias, é de que seja uma gestão um pouco mais com o STF fora do centro das atenções e também fora dos conflitos com as outras instituições. Só para a gente encerrar, é importante lembrar que essa não é só uma sessão solene de despedida do ministro Luiz Fux, tem matéria para ser discutida entre os ministros. Eles vão discutir uma situação ali em que o Tribunal de Justiça do Rio teria desrespeitado uma decisão do próprio STF ali sobre as audiências de custódia. O TJ do Rio estaria restringindo as audiências de custódia apenas para os casos de flagrante delito. Então, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ingressou com essa ação e essa deve ser a principal pauta que os ministros vão discutir o mérito, então, aqui no STF na manhã de hoje. Volto com vocês no estúdio. Boa, Pedro. Pedro Nogueira trazendo para a gente todos os detalhes da expectativa para o início do mandato da ministra Rosa Weber como presidente da Suprema Corte, que está até passando por uma faxina ali, estão limpando toda a rampa para tudo ficar bonitinho, porque é por ali que o ministro Luiz Fux sai hoje pela última vez na condição de presidente. Então, a gente vai até Brasília, ou vamos continuar em Brasília, porque já estávamos lá com o Pedro, mas vamos lá para o nosso estúdio para conversar com a Basília Rodrigues. Tudo bom, Basília? Oi, tudo bem, Colombo, Stephanie? Muito bom dia para vocês, todos os nossos espectadores aí. Por aqui tudo bem. Chegou o 8 de setembro, né? Chegou, é, ou o 7B, né? 7B de setembro. Feliz, é, exato. Agora, Basília, tem uma unanimidade, até pelo comportamento da ministra Rosa Weber, ela é mais introspectiva, menos afeita a roubos, a entrevistas, inclusive. Todo mundo espera um Supremo Tribunal Federal, mas com a personalidade dela. Porém, o Supremo Tribunal Federal, mesmo quando não quer, tem sido arrastado para determinadas discussões, para determinadas polêmicas. Mas aí não é só uma questão de querer, é uma questão de em determinado momento estar no meio do turbilhão, né? E além disso, ela assume o Supremo Tribunal Federal, terça-feira da semana que vem, aí há duas semanas da eleição, né? Então, me parece que ela vai ter de fazer um jogo aí entre o perfil dela, que tem de ser respeitado, não é melhor nem pior do que o de ninguém, porque ela é um pouco mais introspectiva, porém, o momento tenso vai exigir dela uma postura, muitas vezes, que talvez ela particularmente não tomasse, se a gente vivesse num ambiente institucional normal, né? É, não tem como fugir dos conflitos sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, não encaixa, né? Bom, a gente tem aí uma corte constitucional, que é a mais importante, a Suprema Corte do país, que baliza as relações, resolve os conflitos, tanto entre instituições, quanto de fato e direito, né? Mostra quem está certo, quem está errado dentro da Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Ela, à frente do Supremo Tribunal Federal, há uma perspectiva dos seus pares de que Rosa Weber tentará pacificar ainda mais o ambiente, justamente por ela ter essa postura cordial, discreta, ela tentará não entrar no jogo da discórdia, para o qual, muitas vezes, ministros da Suprema Corte, é exemplo do próprio ministro Fux, que está deixando a presidência do STF, outros ministros, Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, já foram levados pelo discurso belicoso do presidente Jair Bolsonaro e também de alguns auxiliares de Bolsonaro. Rosa Weber, ela tem uma outra personalidade. Inclusive, é uma curiosidade, ali em 2018, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi Weber quem diplomou Jair Bolsonaro, uma vez eleito, levado pelas urnas à presidência da República. Então, naquele finalzinho de 2018, após o resultado das urnas eletrônicas confirmarem o nome de Jair Bolsonaro, foi Rosa Weber quem diplomou, que é um aspecto jurídico formal, mas faz parte da nossa República. Ela diplomou o presidente eleito Jair Bolsonaro. Quatro anos depois, ela assume a presidência da República num tipo de último ato da sua vida como magistrada, já que ela está muito perto de se aposentar. Em outubro do ano passado, ou, perdão, em outubro do ano que vem, ela completa 75 anos e deixará a corte, são 13 meses, 13 meses de gestão convivendo com este, que será o novo presidente da República, seja Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, ou qualquer outro candidato que vença as eleições agora de outubro, mas a gente vê que o jogo está mesmo polarizado. Rosa Weber costuma dizer a seus interlocutores que viverá um dia de cada vez, que será um tipo de ano sabático. Isso não significa dizer de descanso, mas de muito trabalho. Então, ela estará super vigilante. Apesar de manter essa postura mais dócil, discreta, controlada, ela não deixará de ser uma magistrada rigorosa. Isso é bem verdade. Sobre Luiz Fux, é uma das faltas, uma das ausências que chamaram a atenção ontem, no 7 de setembro. Todos os presidentes dos poderes foram convidados, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal não foi. De acordo com os seus auxiliares, houve uma percepção de que o 7 de setembro não seria uma festa institucional, como deveria ser, como é, ano a ano. Seria uma festa político-partidária eleitoral. A presença de Fux ali, naquela tribuna de autoridades, seria como uma forma de chancelar um evento político, um ato político de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, oficialmente, o STF nem mesmo estava dando informações a nós jornalistas sobre o paradeiro de todos os ministros da Suprema Corte por uma questão de segurança. A gente lembra que, às vésperas do 7 de setembro, os colaboradores, os funcionários, os magistrados foram liberados para ficarem em suas casas onde quisessem, fora de Brasília, se quisessem assim, por uma questão de proteção mesmo, já que havia uma expectativa de grandes manifestações. É isso, que é a que ponto chegamos, ter de esconder a agenda do ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim. É. setembro de 2022, nessa altura do campeonato, estamos nesse...